Bruna Reis Maia, conhecida popularmente como Bruna Marquezine, é uma renomada atriz brasileira. Ela começou sua carreira em 2000 em programas de televisão no Brasil e ao longo dos anos se destacou em diversas produções. A partir de 2019, Bruna Marquezine expandiu seus horizontes e começou a atuar também no cinema internacional. Isso demonstra sua versatilidade como atriz e seu alcance global na indústria do entretenimento. Se você tiver mais informações para compartilhar sobre Bruna Marquezine ou tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade.